Olá pessoal, tudo bom? A gente tá aqui pra resolver uma questãozinha da prova da UNESP 2024, conhecimentos gerais. Então, vamos comigo, uma questão bem interessante, tá? Deu aquela misturadazinha em química e biologia, né? Ciências da natureza, como deve ser na prova bem feita da UNESP. Olha aí, pessoal, a questão traz que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelece que produtos alimentícios que contêm algum nutriente em quantidade elevada e prejudicial à saúde, como açúcar, sódio e gordura, apresentem informações em seus rótulos por meio de figuras padronizadas. Aí ele diz, ó, alto teor de sódio, alto teor de açúcar adicionado, tal. Ele diz, ó, as gorduras são constituídas por misturas de triglicerídeos, que são triésteres de ácidos graxos, triglicéridos, tá? Aí ele diz que quando hidrolisados no organismo, produzem diferentes moléculas de ácidos graxos, logicamente. O glicerídeo, ele vem de um ácido graxo, ele é um éster. Quando você hidrolisa ele, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir um ácido graxo e vai produzir também um álcool. Aí ele fala assim, o quadro mostra as fórmulas químicas dos ácidos graxos, que são ácidos monocarboxílicos de cadeia grande, geralmente, né? Cadeia elevada e geralmente com número par de átomos de carbono. E ele coloca pra gente assim, o quadro mostra as fórmulas químicas dos ácidos graxos obtidos em maior porcentagem na hidrólise enzimática, ou seja, catalisada, né? De dois tipos de gordura, que ele chama de X e Y. E aí tem um detalhe bem importante nessa questão. Na gordura que ele chama de Y, a gente tem a presença da insaturação. Exatamente. A gente tem a presença da dupla ligação. Então, com isso, pessoal, a gente já sabe que Y é a gordura que vem do ácido insaturado. Então, ele diz, a hidrólise enzimática da gordura Y produz maior porcentagem de ácidos graxos, o quê, pessoal? Com duplas ligações, insaturados. Coisa que a gente não vê em X. Em X, ó, CH2, entre parênteses, é cadeia saturada, cadeia normal. Lembra disso? Quando eu tenho CH2 em N vezes, numa cadeia carbônica, ela é uma cadeia saturada, tá certo? Saturada. Se durante a cadeia eu tiver CH2, olha aí, CH2, aí aqui, isso aqui é uma insaturação. E se eu tiver a cadeia carbônica e tiver aqui, ó, CH3 entre parênteses, isso aqui é o quê, pessoal? É uma ramificação. Só pra dar uma lembrança no assunto, né? Então, insaturado. Então, eu já sei que Y é insaturado. X saturado, não, né? Não tem sentido. Aqui, ó, Y saturado, não tem sentido. E aqui, ó, X insaturado, não tem sentido. Então, eu vou ficar entre Y insaturado e Y insaturado. Aí, agora que vem a pegada. Quando ele diz assim, ó, que contribui para a manutenção dos níveis adequados de lipoproteínas, né? Lipoproteínas. Que vão ter o quê, pessoal? Do tipo HDL. Ai, lembra disso? Então, você tem o colesterol bom e o colesterol mal, tá certo? Então, você tem o low e tem o right, LDL e HDL. Então, ele diz, essas lipoproteínas, o HDL, né? Ajudam a eliminar o excesso de colesterol do sangue e a prevenir a obstrução de vasos sanguíneos. Veja bem, a pegada biológica é muito forte nessa questão, tá? Quando ele diz assim, ó, que contribui para a manutenção de níveis adequados de lipoproteínas, no dipo HDL. Então, pessoal, a resposta dessa questão fica sendo letra E. E eu acho que essa questão é meio a meio química com biologia, mas é bem legal, né? Foi bem interessante, foi bem pedida essa questão. Então, letra E para esse gabarito que a gente tem aí. Legal? Beijo, pessoal. Valeu.